Música Muito bem vindos a mais um Cozinhando com Pieretti Hoje mais uma receita aqui no canal pessoal Hoje eu vou estar trazendo um almoço completo de domingo Vai ter frango assado com batata e cenoura Vai ter o macarrão Vai ter o molho do macarrão com a carne moída bem temperado Vai ficar sensacional Uma delícia Vou estar explicando passo a passo Então se você ainda não é inscrito no canal Já se inscreva aqui no canal, já deixa seu like Ative o sininho e vamos para o vídeo Então pessoal vamos estar começando aqui o nosso delicioso almoço de domingo Lembrando que todos os ingredientes vai estar aqui na descrição desse vídeo do Youtube E eu vou falando passo a passo Para você que quer fazer juntinho com o Cozinhando com Pieretti Então quem me acompanha aqui no canal Sabe que sempre quando eu faço frango Eu dou uma higienizada, tá pessoal Eu espremo dois limões E coloco um pouquinho de vinagre E deixo aqui, ó Um pouquinho de molho Agora eu vou tirar esse excesso com água Então já lavei aqui em água corrente Primeiramente aí, ó Para o nosso almoço de domingo Eu vou estar fazendo um delicioso frango assado, tá pessoal De saquinho Esses saquinhos aqui, ó Você encontra em supermercado, tá E eu vou estar fazendo o meu tempero Então aqui, ó Tem dois peitos de frango, ó Tá vendo, ó Eu cortei eles assim, tira Dois filé de peito de frango Primeiramente, vamos colocar aqui, ó No saquinho Vou estar colocando agora Uma cebola pequena Picadinha E quatro dentes de alho Vou estar adicionando Uma colher de sopa de açafrão Uma colher de chá de curry E uma colher de chá de pimenta do reino Esse aqui, ó Foi meu temperinho aqui, ó Adicionando agora Dois caldos de galinha Duas folhas de louro Vou cortar assim, ó Um pouco de cheiro verde Ou coentro Sal a gosto Um pouco de azeite Então é muito prático Trabalhar com esse saquinho, pessoal Agora é só, ó Segurar aqui, ó Então olha só Como que ele fica, ó Bem temperadinho aqui, ó No saquinho Então junto com o frango Na assadeira Eu vou também colocar Batatas Tem nove aqui E uma cenoura grande Vou colocar aqui, ó Um pouco de azeite Um pouco de sal E pimenta do reino Então vou estar misturando aqui, ó Já liguei o forno Ele está aqui sendo A 200 graus Por 15 minutos Por 15 minutos Vou estar colocando aqui, ó O tatinho, ó Do frango Vou estar adicionando aqui, ó A batata E a cenoura em volta E a cenoura em volta Então vou estar levando agora ao forno Por uma hora A 200 graus O nosso peito de frango está assando Vamos preparar aqui, ó A carne moída Para a gente fazer o molho Do macarrão Está colocando aqui, ó Um pouquinho de azeite Vou refogar Quatro dentes de alho Uma cebola pequena E um pimentão pequeno Tudo cortadinho assim Vou estar adicionando agora Meio quilo de carne moída Um pouco de sal Pimenta do reino Dois sachês de tempero para carne E um pouco de cominho em pó Um pouquinho de água Para cozinhar a carne moída E não ficar aquelas bolotas De carne moída Está bem soltinho Vou estar cozinhando ali A carne moída Para ficar bem soltinha Já vou estar cozinhando aqui O macarrão Vocês colocam água Um pouco de óleo E um pouco de sal Vamos deixar ferver aqui E já colocar o macarrão Para cozinhar Vou estar adicionando agora Dois molhos de tomate Meia lata de seleta de legumes E um pouco de azeitona Sem caroço Um pouco de cheiro verde Uma pitada de orégano Para finalizar pessoal Um pouquinho de açúcar Que vai tirar a acidez do molho Já está pronto aqui O nosso delicioso molho Eu provei pessoal Está muito gostoso Agora vamos cozinhar O macarrão E finalizar o frango assado Com batata e cenoura Então já subiu fervura Eu vou estar colocando aqui Espaguete número 9 Ele é mais fininho Então já jogo na panela assim Para ele não ficar grudando muito Até só ficar mexendo De vez em quando Deixa cozinhando aqui De 8 a 10 minutos Então eu escorri o macarrão Já está pronto Está vendo Bem soltinho Sempre eu coloco Um pouquinho de azeite Mexo ele assim Está vendo Para ele não poder grudar Depois que ele secar E finalizo ele Com um pouquinho de orégano Assim por cima Já passou aqui Uma hora Eu virei todas as batatas E a cenoura Abri aqui o saquinho O frango está bem cozido Bem suculento ali dentro A diferença de você Cozinhar aqui o frango No saquinho Porque ele pega bastante O tempero E não fica seco Fica bem suculento Agora já passou uma hora Já virei todas as batatas Vamos tirar aqui Já abri aqui Tem que tomar bastante cuidado Para não se queimar Com o vapor Que sai daqui de dentro Tá pessoal Então vamos colocar Um pouquinho de azeite E vamos assar Por mais meia hora Coloca nas batatas Na cenoura Por cima do frango Tem mais 30 minutos Aqui já está pronto Aqui o nosso frango assado Aqui bem suculento Com batata e cenoura O nosso molho aqui Do macarrão Macarrão E eu fiz também Uma salada pessoal Tem tomate Cebola Pepino Alface Então vamos empratar tudo E vamos ver no detalhe Como que ficou O nosso almoço de domingo O nosso almoço de domingo Pessoal Muito bom Muito gostoso Esse almoço completo De domingo Espero que vocês Tenham gostado Quero mandar um abraço Para todos os nossos inscritos Os inscritos antigos Tamo junto Então se você ainda não é inscrito No canal Já se inscreva aqui no canal Tá Já deixa seu like Para a divulgação do canal E vai me ajudar bastante Tamo junto E até a próxima Tchau 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 Tchau